Olha aí que coisa mais linda pessoal, para você que não se inscreveu, ainda se inscreva no canal, ative esse badala aí o sininho e tem esse dedinho aí, lasque o dedo no joinha que o vídeo é top, vocês vão entender, vai até o final para você entender como foi que a gente achou esse local aqui, então aqui eu já estou no meio da selva, em cima de uma serra, dá mais ou menos uns 400 metros de altura, então a gente já começou a achar o material, isso aqui foi um longo período de trabalho, no final vou falar, e até que encontramos o primeiro achado, que foi um rebolado de ouro, existe várias coisas, lençóis, friso, filão, rebolado, caldeirão e um monte de coisa, aqui eu achei uma areia, mas é uma areia rica de minério, se você passa na mão, não é uma areia lavada, então a região contém arenito, vamos lá para ver. Então, vamos lá. Fica uma rochona aqui, um encosto de arenito, isso aqui é arenito, puro, ó, dá sinal dentro. Já deu um sinal dos dois lados. Aqui ele cai, no meio de outra rocha. Agora, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.